Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Aqui é Arthur Valadares, passando para fazer um convite a vocês, para que estejamos juntos no 4º Céu, 4º Congresso Espírita de Uberlândia, que irá ocorrer em 2019, de 25 a 27 de janeiro, com o tema central, Jesus, o caminho para a sua paz e a paz do mundo. Venha então estar conosco para que juntos possamos refletir sobre esse tema, confraternizar, partilhar experiências, aprendizados e nos fortalecer para esse trabalho que compete a cada um de nós e a todos coletivamente, que é a construção de um novo mundo, começando por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos vemos lá. Um grande abraço. Céu 2019 4º Congresso Espírita de Uberlândia Center Convention 25, 26 e 27 de janeiro Vagas limitadas Realização Web Rádio Fraternidade 05 – 05 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 07 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 07 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 07 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06 – 06